E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro, Bem-vindos à Livraria Yunan Dong. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um, Resumo de Livro, título, Bem-vindos à Livraria Yunan Dong. Autora, Huang Bo-he-un. Editora, Intrínseca. Páginas, 272. O que uma pequena livraria em um bairro bucólico poderia ensinar sobre a vida? O que há por trás da ação de ler que se conecta com a forma como a realidade pode ser encarada? Em Bem-vindos à Livraria Yunan Dong, a autora, sem a pretensão de fazê-lo, responde essas perguntas. O livro é narrado em terceira pessoa e acompanha a vida de Yunju. Uma mulher que após se separar do marido resolve abrir uma pequena livraria. Yunju está em busca de um sentido para a sua vida. Ela ainda não descobriu o real motivo de viver a vida que vive, nem o que pensar sobre o futuro e o que deve fazer nos próximos anos. Yunju não encontrou nos livros as respostas para suas indagações, mas descobriu que mesmo indiretamente as histórias que ela lia faziam com que ela se sentisse bem com ela mesma. Como se ela estivesse no caminho certo, mesmo que ela não estivesse vendo esse caminho. Yunju era quieto e discreto, falava pouco e era muito introspectivo, sempre imerso em seu próprio universo. Yunju o contratou para ser o barista da livraria, responsável por fazer e servir o café. Como era comprometido com o seu trabalho, Yunju sempre ia à empresa de Jimmy para selecionar e comprar os melhores grãos de café. Jimmy logo se aproximou de Minjun e de Yunju, e passou a frequentar não só a livraria, mas também a casa de Yunju. Jimmy também tinha suas próprias batalhas. Ela vivia em um relacionamento abusivo, mesmo não querendo o reconhecer. Vivia um dia de cada vez, trabalhando com afinco, sofrendo em silêncio. Quando Jimmy começou a frequentar a livraria de Yunju, conheceu Yunju, uma mulher que passava as tardes na livraria fazendo crochê. Yunju gostava de estar na livraria, mesmo que não comprasse livros ou mesmo que não lesse nenhum dos exemplares. Era um lugar de paz e silêncio. Um local onde ela se sentia em casa. Yunju passou a desenvolver algumas atividades na livraria. Entre elas, organizou rodas de conversa com diversos autores. Entre os autores convidados, Yunju lembrou de um autor do qual ela gostava muito, Sung-Yoo. Muito sóbrio em seus textos, Sung-Yoo levava a arte de escrever muito a sério. E como não poderia deixar de ser, o evento com Sung-Yoo foi um sucesso. A partir de então, começou a surgir entre Sung-Yoo e Yunju uma grande amizade. Sung-Yoo se tornou mais um frequentador assíduo da livraria. Os dramas dos personagens refletem suas vidas. Cada um expõe seus medos e aflições, desejos e esperanças. À medida que os dias passam, mais e mais clientes novos aparecem e Yunju passou a ter a certeza de que estava no caminho certo. Suas dúvidas estavam diminuindo, e os planos para o futuro se tornaram sua maior motivação. Com diálogos sinceros e profundos, Yunju vai entendendo como administrar uma livraria, mas também descobre mais sobre si mesma e quem ela quer ser. Cercada por livros, ela encontrou um novo significado para a vida, à medida que a livraria Yunondon se transformava em um espaço convidativo para que pessoas comuns descansassem, se curassem e descobrissem o que realmente importa. E quando os clientes começam a se sentir confortáveis para compartilhar suas histórias, experiências, esperanças e emoções naquele espaço, Yunju finalmente sentiu que encontrou o seu lugar. Esse livro faz parte do gênero literário conhecido como literatura de cura, que apesar de falar de cura, não é a autoajuda. É uma história simples, com uma atmosfera acolhedora, em um ambiente tranquilo e intimista, e mostra conexões humanas e pequenos dramas. Não há uma grande reviravolta no enredo, muito menos suspense ou um drama avassalador. Ao contrário, o livro desperta no leitor o sentimento de pertencimento. À medida que lemos esse livro, nos sentimos parte da história, clientes da livraria. A serenidade como a história contada, a normalidade do dia a dia dos personagens nos conectam com o livro. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós sofremos, em maior ou menor escala, pelos dramas que enfrentamos todos os dias. Nem por isso nossas vidas são melhores ou piores. Os personagens lidam com dilemas existenciais comuns a todos nós, tentando viver uma vida simples e achar sentido nas coisas que fazem, assim como todos nós. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.